Então posso dar deixa? Pode. 3, 2, 1... Salve turma, tudo beleza? Venha na câmera área, sempre com um vídeo diferenciado pra vocês. Hoje o vídeo é bruto, time. Faz tempo que a Ford vem falando dessa pica-pona gigantona aqui, né? E hoje é o dia real de conhecer essa belezura. Já vou adiantar, chego em duas versões, mas é só daqui uns dias. Vem comigo. É assim, né? Falei duas versões. Essa aí versão Lariat e essa aqui que eu estou ao lado Platinum. Ambas com frente imponente. O que difere é o seguinte, essa aqui tem mais detalhes cromados e a outra já mais esportiva. Em detalhes de tecnologia é a mesma coisa. Frente imponente, câmera, luzes, tudo que tem direito, velho. Mas o que eu quero mostrar mesmo, tá lá na traseira. Vem aqui, ó. Bora! Assim como a frente, a traseira também é bem imponente e a chave, velho. Isso aqui é um conjunto de beleza. Eu me perco nas palavras, mas ó. Duas vezes. Não. Sempre assim, né? Quando está gravando não funciona. Vamos de novo. Segurou. É. Hoje não é meu dia não. Mas o que eu quero mostrar mesmo para vocês é isso aqui, ó. Abre sozinha, velho, a tampa. Isso aqui é uma tecnologia que pode ser novidade para a gente que está olhando a primeira vez. Mas para quem está acostumado com picapes americanas como eu, é básico. Faz parte. E a Ford acertou em trazer dessa forma. Essa caçambona grande aí, ó. Pode carregar mais de 600 quilos na versão Platinum e na Laret, mais de 700 quilos. Acerto também nesse acessório aqui, ó. Você está ligado que tudo que a gente pega assim é tudo considerado acessório nos Estados Unidos, velho. No Brasil vai vir tudo de série. Mas não se arima não. Sabe por quê? Eu andei especulando no site americano e essa beleza aqui, ó. Passa os 70 mil dólares. Ah, vou subir, né? Vamos mostrar em forma mesmo, ó. Ah, que beleza, tio. Chega aqui. Vou te mostrar alguns detalhes que na 150 tem e sobra. É assim, ó. Iluminação, tomada. Realmente uma picape que difere homem de menino, filho. Esse acabamento aqui que você está vendo, que no linguagem armazen comum é um bate-pedra. É conhecido como bad truck, Ford, liner. Aquelas coisas americanizadas que eu não sou muito bom em falar, não. Mas, ó, resistente, grosso, bem legal. E ainda tem a opção aqui de colocar um divisor de cargas. E é aquele detalhe que eu falo há tempos, né? Os carros estão bem mais inteligentes que a gente, filho. Por exemplo, armei a situação aqui, subi, desci. Ah, vou fechar a caçamba, não estou nem aí. Claro que ela não vai fechar, meu nobre. Então você tem que vir aqui. E para você que tem preguiça de pensar um pouco, ó. Número 1 é o step 1, certo? Número 2 é o step 2. Então vem numerado e certinho, para não ter erro. E aí sim, meu nobre. Dois cliques aqui. Shazam. Tá louco, velho. Fica impressionado. Esse detalhe cromado na traseira é um charme à parte. E, ó, você já viu aqui que ela vem com engate. E ela também vem com a instalação. Então, para você que já é manjado de carro, está ligado que é acessório, né? Um daqueles 15 que eu já falei. Então, o pichetinho aqui do engate vai ser um acessório. E a tomadinha elétrica vai ser o outro acessório. Eu vou te contar mais detalhes daqui a pouquinho. Caralho, tem a câmera de ré, tem lâmpada, caceta. Tem muita coisa nessa traseira, velho. Aqui é o seguinte, iluminação full LED, rodas aro 20, um cromado acetinado. Eu gostei porque não é aquele brilhão e também não é fosco. E outro detalhe bem interessante. Chave presencial, tocou, estribe elétrico, meus amigos. Para eu que tenho só 1,70 de altura, faz toda a diferença. É, meus amigos, Platinum não é à toa, não. Já vou começar com um detalhe fora o visual aqui que eu ainda não vou acender. Calma, isso aqui, ó. Velho. Isso aqui é um diferencial forte na F-150. Vira um pranchão, você pode comer um cheeseburger. Duvido que você vai ter coragem, mas pode acontecer. Ou mesmo colocar um notebook. Agora, velho, a mágica acontece quando a gente põe o pezinho no freio e dá o start. Isso aqui é alto padrão americano de fato. Vários emblemas, 75 anos, drive mode. Se eu for ficar falando de detalhes dessa picape aqui, eu vou ficar até anoitecer, pelo menos. Você já está vendo aí, né? Interior escurecido, até solar. Isso tem todas as versões dela. Todas as duas, né? Engraçado, quando eu falar todas parece que é um monte. Mas as duas versões vem com o mesmo tipo de acabamento, com exceção que a Platinum. Tem esse detalhezinho aqui bem bonito. E outro detalhe, mais 10 alto-falantes, ou seja, são 18. Da Lara, são só 8, mas tudo bem em luz, filho. Agora eu aprendi a falar. Chega aí, ó. Vou mostrar a alavanquinha aqui, já que tem que ser suave na nave, não? Bora. Isso aqui, filho, não remete aos aviões? Pois é. Literalmente, como diz o ditado, suave na nave. Como eu já falei, vou continuar repetindo outra coisa, que é um diferencial bruto. Pro trailer. É um detalhe que você, com as instalações tudo correto, o trailer manobra sozinho, velho. Praticamente, você vai controlar tudo por um botãozinho aqui. E o carro vai fazer sozinho e você vai acompanhar nas câmeras. Falando nisso, 360, né? Para você ver todos os ângulos da picape e mais um pouquinho. Essa nova configuração do painel mais alto e também de 12 polegadas não é para qualquer um, não, velho. Fora que você tem todos os comandos do carro aqui em um clique. Agora, não adianta nada tanta tecnologia se não tem um bom coração, né? Bora lá, que é ali que acontece. Ah, nada como um bom coiote 5.0 com 406 cavalos para tocar essa máquina. Acelera de 0 a 100 e pouco mais 7 segundos. É, filho, só de ver essa boca de ar aqui, ó, pode sair da frente porque atrás vem gente. Já viu, né, filho? Carro de luxo é assim, amortecedorzinho no capô. Chique, né? Mas é o seguinte, eu já falei demais, eu tô curioso para andar na picape, que não vai ser hoje, não se anime. Mas se inscreva no nosso canal, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, tchau! E devo dizer, filho, se você já é cliente Ford, já prepara aí, porque dia 14 você já vai poder abrir o pedido no seu CPF dessa picape aqui, viu? Agora se você é camisa 10 ou iniciante no negócio, prepara que dia 16 vai estar liberada as vendas. Claro que o preço ainda não foi divulgado. E aí E aí